Vai começar, muitas molas para estourar, acho que vai dar certo né, boa não, bom com Deus amigos, vai dar tudo certo, então o Neto não está nervoso não, valeu galera, valeu amigos, tamo junto sempre, viu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tchau, tchau.